Derramamento de sangue em Caraí, é isso amigo? É, Nicomédias, inclusive ontem, no Balanço Geral de Ontem, nós falamos bem rapidamente a respeito dessa ocorrência porque ela estava em andamento, uma situação bastante delicada, o filho matou o pai. O filho de 33 anos matou o pai de 69 anos. Esse crime aconteceu na zona rural de Caraí e aí a polícia militar foi até o local, conseguiu as informações e o suspeito, o homem de 33 anos, segundo informações, ele se apresentou na polícia de Padre Paraíso e contou a história. Ele assumiu que realmente matou o pai, o José Alves Rocha, de 69 anos, a golpes de foice. Mas por que ele fez isso? Ele justificou que ele interviu na briga, ele entrou no meio, tentou apaziguar a briga do pai com a mãe porque o pai tinha o hábito de após fazer ingestão de bebida alcoólica, ficar agressivo, agredir a mulher e sempre o filho entrava no meio, tentava apaziguar, só que dessa vez o pai ameaçou, segundo ele, ele foi ameaçado pelo pai com a foice. E aí, no momento de descuido dele, do pai, ele conseguiu tomar a foice e, segundo ele, foi inevitável a agressão. Ele saiu do local e quando retornou no dia seguinte, o pai estava morto por essa razão, ele saiu da comunidade na zona rural de Caraí e foi até Padre Paraíso, onde se entregou. E aí, Nicomédio, eu conversei com algumas autoridades na cidade de Caraí para saber a respeito dessa situação. Veja bem, é uma região de garimpa, cerca de 7 quilômetros da cidade, onde as pessoas, às vezes, fazem uso descontrolado de bebida alcoólica, onde essas questões de família são, às vezes, levadas ao extremo e aí, infelizmente, mais um caso, Nicomédio, de violência doméstica na cidade de Caraí e para a região aqui. É, fazer o quê, né, Fantônio? A gente está falando de mais um caso, mas quando a gente vai catalogando mês a mês, mês a mês, a gente vai ver que a violência, ela é desenfreada, né? É, parece que não tem controle na nossa região, né? É, a gente está falando da violência doméstica, mas outras tantas, né, Fantônio? É, quer dizer, vai ali, filho mata o pai a facada. Filho mata o pai a facada. É uma coisa, assim, descabida. Eu sinto falta do meu pai, viu, Fantônio? Que isso foi em 1994. Quando você me dá uma notícia dessa, é uma coisa de você estar furando a faca no meu peito, que eu não aguento um negócio desse, não.